Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Bom, venho trazer mais uma novidade. Se você está com o nome negativado, score baixo, já teve problema aí no SCR e agora está querendo o seu cartão de crédito, mesmo com todos esses problemas, fica tranquilo que eu tenho uma novidade para você. E olhe, não é qualquer tipo de cartão de crédito, não. É um cartão mundialmente conhecido e que existe uma grande possibilidade para você ser aprovado. Infelizmente, existem algumas regras onde você pode aí não ter sua aprovação, mas o nome negativado, sua pontuação de score baixo não é o fator principal que vai te reprovar, tá? Então fica comigo aqui que eu vou explicar para vocês agora. Bom gente, olha só, esse cartão é nada mais nada menos que o cartão de crédito Porto Seguro. Isso mesmo, aquele daquela operadora de seguros muito famosas por fazer seguro de veículos, como também existe vários, é amplo, né, a variedade de seguros que ele disponibiliza, mas que a gente mais conhece mesmo são os de carros, tá certo? Mas é possível sim você ter esse cartão de crédito aí mesmo estando com o nome negativado ou com sua pontuação de score baixo. Existem dois motivos que podem te reprovar logo de primeira, e já vou citar para vocês aqui, que é dívidas aí com o Bradesco. Se você tem algum tipo de dívida dentro do Bradesco, isso pode impedir para que você tenha essa aprovação. Também não é o fator principal. E a sua pontuação dentro do cadastro positivo. Como assim? Não tem nada a ver com score? Não. Vamos supor que você tenha um score 200. É possível você ser aprovado. Ou, se você tem o nome negativado, é possível você ter o seu cartão, mas tem que ter um pouquinho de pontuação alta. Caso esteja com o nome negativado, aí com score mais ou menos em 400, é possível. Eles consultam também o Boa Vista. Se você tem uma pontuação dentro do Boa Vista aí, no seu score do Boa Vista, acima de 300, tem grandes chances de ser aprovado. Mas lembrando para vocês que a pontuação do Boa Vista é muito importante. O Boa Vista também vai analisar a sua pontuação de pagador, como aí dentro do Serasa, no cadastro positivo. Então, todas as operadoras, serviços de proteção crédito, existem no seu cadastro positivo. Mas o do Serasa é um dos principais. O que significa isso? Significa o bom pagador. Se você paga suas contas em dias, bom, Silvas, meu nome está negativado, mas ali eu tenho um cartão do Santander, do Nubank, e pago rigorosamente em dias, como ali uma conta de luz, de água, e isso influencia. Muitos falam que não, mas óbvio que influencia, porque ali são boletos gerados em seu CPF. Se você não pagar, o que acontece? Então, seu nome, se vai para os órgãos de proteção ao crédito, obviamente, a sua pontuação de bom pagador, ele baixa. E o objetivo é levantar. Então, pagando e rigorosamente em dias, vamos supor que esse mês, você teve aí um atraso em uma das suas faturas. Ah, mas foi um atraso de um dia. Não solicite agora o cartão. Aguarde um prazo aí de dois, três meses. Aí sim, você vem e solicita. Que quando a gente fala que existe uma facilidade na aprovação, é porque você mesmo com o nome negativado, você consegue. Mas também, a gente tem que usar um pouco de estratégia em alguns cartões. Não é como o Santander, que você ali solicita e é aprovado. Ou o Girabank. Então, o Girabank, depois eu vou até trazer esse vídeo aqui, sobre as polêmicas sobre o Girabank. Mas existe uma grande facilidade nesse cartão do Porto Seguro para te aprovar no crédito, tá? Então, se você está com suas contas em dias, mesmo estando com score baixo, ou com nome com restrição, não sendo no Bradesco, as chances são maiores. Mas, se você mesmo assim quer tentar, pode solicitar, tá certo? Eu vou deixar na descrição aqui, o link do aplicativo para você clicar e fazer um cadastro todo passo a passo. Lembrando, gente, ó, tem mais uma novidade sobre aprovações. Foi regulamentado há pouco tempo aí, os bancos estão usando um mecanismo de residência, tá? Então, muitos bancos não pedem mais a foto do comprovante de residência. Então, quando você colocar o número de celular que eles pedem para enviar o PIN, coloquem um número que esteja em seu nome. É o fator principal, Silvas? Também não. Mas você pode colocar de qualquer outra pessoa. Mas isso te ajuda na aprovação na linha de crédito, tá? Então, coloca o número de celular que esteja cadastrado em seu nome, beleza? E um CEP, onde frequentemente recebe correspondências também em seu nome, que isso vai te ajudar aí em 20%, 30% na aprovação, ok? Então, gente, vai ficar aqui agora na descrição e também a gente vai deixar o site da Porto Seguro para você solicitar. Lembrando aqui mais algo muito importante. Na hora de solicitar, vai ter duas opções. Uma, você automaticamente vai, quando abrir o aplicativo, ele vai te direcionar para o cartão que vai se adequar ao seu perfil, mas o nosso conselho é cartão Porto Seguro Internacional, que é a renda mínima. Você tem que ter de R$ 1.000, tá? De movimentação ali nas suas contas, beleza? Então, talvez ele não vai pedir um comprovante de renda na hora, mas o próprio sistema, se ele for fazer a análise, ele vai ver que a sua movimentação chega próximo a R$ 1.000. Então, o mais aconselhável é que peça um cartão básico da Porto Seguro e aí depois ele vai aprovando aos poucos, tá? Então, se você tem problema em conseguir um cartão de crédito, essa é uma ótima dica. Volta aqui, conta para a gente se deu certo, se não deu, que a gente volta aqui para tentar te ajudar, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e valeu!